Fala pessoal, beleza? Postei um vídeo alguns dias atrás aí falando, ajudando sobre resolver essa situação aqui, como conectar aí o Xbox no Wi-Fi, né? Tem internet, tá tudo certinho, tudo funciona aqui em casa, o celular tudo certinho, só o Xbox que fica com essa frescura, né? Às vezes você coloca aqui a sua rede, coloca a sua senha tudo certinho e ele fala que não foi possível conectar. E tem a maneira que eu consigo fazer ele conectar, que é o vídeo que já tem aí, só que muitas pessoas relataram que daquela forma não funcionou para eles. Então, vou trazer agora aqui outro método para você testar aí, quem sabe funciona para você. No meu caso aqui, esse método que eu vou trazer agora, ele não costuma funcionar não, mas vou deixar registrado aí para quem não conseguiu da outra forma, quem sabe vai conseguir dessa forma aqui agora, ó. Você vai aqui em configurações, configurações de rede, vai até configurações avançadas. E depois aqui, ó, configurações DNS. Você vai colocar manual. E aqui você vai colocar 8. Aí você pressiona o RB para mudar para a próxima casinha ali, o próximo espaço. Coloca 8 novamente. 8, 8. Vai apertar ali a setinha para frente, né? O Start aqui do controle. E agora você vai colocar 8, 8, 2, 4. Mais uma vez apertar o Start ou aquela setinha ali embaixo. E vamos ver se agora vai dar certo. Se não funcionar, você volta lá e deixa no automático novamente. Que se está? 100%, statistically. 4, 2, 5. 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 5000, 10, 12, 3, 3, 24, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 8, 19,, 12, 12, 7,, 8, 9, 11, Mens, 12, 1, 12, 3, 3, 2, 1, 13, 12, 4, 14, 11, 14, 14, 12, 13, 15, 20, 13, 13, 14, 13, 12, 13, 14, 13, 13, 14, 14, 14, 35, 15, 15, 14, 24, 31, 15, 14, 15, 19, 24, 15, 16, 12, 15, 15, E aí, como eu já tinha adiantado, né, esse método não funciona aqui pro meu Xbox, então vou ter que fazer da outra maneira mesmo, que já está aí no perfil E se não funcionar isso aqui pra você também, testa o outro lá Se você já testou o outro e testou esse e não funcionou, tem um outro, um terceiro método que eu posso estar trazendo depois, beleza? Então é isso aí E aí